Fala, meu povo! Tudo bom pra vocês? Chegamos ao último vídeo da Maratoxinha de Bridgerton, terceira temporada. Se tem uma palavra que eu posso escrever, toda essa maratona é emocionante. Nossa, eu tenho que ir chorando a série, porque eu acho que dentro de tudo que a gente pode dizer que foi diferente do livro, de tudo que foi construído nessa história, eu acho que a essência de Bridgerton se mantém, sabe? Eu acho que é sobre... E é em Bridgerton série que eu estou falando, que é um propósito bem diferente de Bridgerton livros. A Bridgerton é fã de Mioce, ela sempre quis escrever romance, né? Ela fala que o primeiro romance que ela escreveu foi com 13 anos e que você não tem como fugir da sua essência. Ela tentou escrever outras coisas, tentou fazer faculdade de medicina, tentou seguir por vários caminhos, mas ela foi fiel à essência dela. E fez sucesso com romance, fez... E eu acho que a Xonga... Quando identificou como a Bridgerton era uma história adaptável e uma série que poderia fazer sucesso, ela enxergou algo ali para além da própria história de Bridgerton. A Xonga é uma pessoa que escreve histórias muito realistas, assim, e por isso recebe esse conceito de Xonga nasce das pessoas, porque amores terminam, pessoas que a gente ama e admira morrem, porque a vida é assim. A vida não é perfeita como um conto de fadas, a vida não é vidondinha, e não tem o que viveram felizes para sempre. Para sempre não existe na vida real, porque todo dia tudo está mudando, né? Então eu acho que... Ninguém é imortal, né? Ninguém é imortal. E eu acho que essa terceira temporada de Bridgerton foi a mais próxima do que a gente poderia dizer, de uma adaptação... Adaptação mesmo. Sabe? O conceito de adaptar, que é você se adaptar a algo que você não estava acostumado, que você não tinha previsto, que não é a sua zona de conforto, que não é um lugar que você imaginou que poderia ser um lugar que você ia se encaixar. A vida é adaptação. E essa temporada foi uma grande adaptação de um conto escrito pela Julia Quinn, que é perfeito, dentro dos conceitos de perfeição literária de época regencial, mas trouxe muita coisa para a gente, sabe? Trouxe muita reflexão, trouxe muita história, trouxe muita profundidade para todos os personagens. Eu acho que mais do que descobrir quem era a Lady Saldão, seria importante ver aquela sociedade entendendo de um jeito diferente cada um da sua forma, que as mulheres não têm espaço, que os homens podem viver coisas antes do casamento, como a gente viu o Benedict vivendo nessa temporada. Coloca na balança, né? Eloise e Benedict. Ela não viveu nada. Ele viveu tudo. Ele foi ao extremo da vivência dele para entender que não era isso que ele queria. Então, eu acho que é uma adaptação no seu sentido mais fiel, assim, do dicionário, sabe? E eu acho que todos nós, enquanto leitores, que amamos livros diferentes, que amamos histórias diferentes, que nos apaixonamos por personagens por motivos muito específicos, nós somos os mais adaptáveis. É. Sabe? Mais do que qualquer outro tipo de público. É muito fácil a gente ter uma concepção e querer que essa concepção seja a verdade, né? É. E bloquear qualquer diferença que venha do mundo. É. Acho que as bolhas de internet trabalham muito dessa forma, né? Você lida com os seus similares e qualquer coisa que entre nessa bolha é como se fosse uma invasão. Um vírus, né? É. Que está incomodando. É. Eu gostei muito, assim, do resultado final, sabe? Eu gostei tudo. A gente conseguiu ligar o ar. Gostei muito de todos os caminhos que a série decidiu seguir. Eu acho que tem muita gente que pode se ver em vários personagens ali daquela história, sabe? Que cachorro, né? Eu acho que Bridgerton é uma série hoje que ultrapassou muito, assim, os livros da Julia Quinn e se tornou um ponto de referência para outras adaptações, sabe? Sim. É um ponto de referência de brilhantismo de produção, assim, de como entregar uma história bem produzida, bem contada, com todos os seus pontos sendo amarrados o tempo inteiro, aproveitando o máximo de todos os personagens que estão ali disponíveis. Não acho que seja uma adaptação simples de fazer, porque é muita gente envolvida em todas as histórias. É uma oportunidade de conversar com mais grupos de pessoas, né? Com pessoas, é. Não só a fã do livro, mas... Com todo mundo, né? Com qualquer tipo de pessoa e qualquer faixa etária e de qualquer gênero. É. É conversar de uma forma aberta. E conversar sobre amor, sobre traição, sobre felicidades, grandes tristezas. É. É a possibilidade de perder toda a segurança, como no caso da Penélope no último episódio, e da Porsche também, né? Sim. De elas serem francas. É tirar toda a armadura, apontar um dedo na cara da outra e falar, acho que a gente é igual, né? A gente é mais parecida do que a gente imagina, né? Eu achei uma história muito delicada, assim. Muito... Eu vi um comentário... Acho que foi... Eu não sei agora se foi... Eu tô evitando ler comentários enquanto... A gente tava assistindo, né? A gente tava assistindo. Então, graças a Deus, não peguei nenhum spoiler, consegui me surpreender com todas as surpresas, com todo mundo de novo que apareceu, com todas as mudanças, que agora... Essa mudança, a gente pode dizer que é definitiva. Tanto pelo nome, quanto pelo título, quanto pela configuração da viagem de volta pra Escócia. Então, é isso mesmo. Michael é Micaela. E a gente vai ter que... Vai ter que entender essa história para além do gênero de Michael, para além do corpo de Michael, para além do nome de Michael. Então, e eu acho que foi uma excelente introdução à história do Benedict. Porque é isso que ele conversa com a viúva, né? Ele serviu mesmo como diálogo com o espectador. É. Ele viveu o que viveu antes pra que a gente escutasse de dentro da história o que ele pensa. É. E aí, quando ela... E aí, a gente ficou esperando o outro falar. E quando ela é apresentada, tipo, essa aqui é a minha prima, Micaela, a gente gelou, né? Eu botei a mão na boca e eu fiquei... Foi. Foi assim, meia hora. Eu não conheço a história da Francesca, né? Profundamente. Com certeza, vamos ler o livro e você vai ler novamente. A gente vai acompanhar, compartilhar toda essa nossa experiência de leitura juntos no TikTok. Sim. E como a gente tem feito com os segredos de Colin Bridgerton, né? Mas, cara, essa aparição e saber que elas vão ficar juntas e saber que a Francesca se apaixonou ali de primeira vista. Ela ficou... Impressionada. Ela ficou... Impressionada. Nossa. Não, e assim, eu acho delicado porque não era uma época em que o público LGBT tinha liberdade de amar. Ah. Então, pessoas... E a gente sabe disso por pessoas famosas até da história, né? Escritores, cientistas, pessoas que viveram relacionamentos LGBT e que esconderam isso a vida inteira porque não tinha como publicamente viver esse tipo de relacionamento, né? O fato da Francesca ter ido para a Escócia e eu acho que é legal a gente falar deles primeiro porque depois tem todo o desenrolar de Penélope que é de quem devemos falar mesmo dessa temporada. Mas o fato deles se isolarem no castelo da Escócia isso vai permitir que a Francesca viva o amor dela do jeito que ela viveu no livro. Ela se isolou com o Michael também, né? Ela não vai se isolar só com a Micaela. Ela vai se isolar com quem tiver que se isolar lá. Mas o que eu gostei mais assim de trazer uma Micaela para essa história é assim já abrindo um pouquinho aqui sobre o meu sentimento com o livro da Francesca para vocês. De todos os livros de Bridgerton o da Francesca é o que eu menos me conecto. Ele sempre esteve em último no meu ranking. Eu sei que tem uma galera que tem o livro dela como favorito eu sei que tem muita gente que ama o Michael que admira o relacionamento dos dois e que defende muito mas ele sempre esteve no último lugar do meu ranking porque para mim primeiro que a história da Francesca é o Little Romance que é o romance de viúva e você encontrar um segundo amor depois da perda do seu primeiro grande amor. Sim. E a Francesca sempre admirou muito o Michael desde antes de casar com o John mas eu achava a história dela muito ok não era uma história que me trazia nenhum tipo de curiosidade para o que vinha então foi um livro que eu li com um sentimento muito básico de leitura o hot deles é o melhor para mim de todos os livros o hot deles é o mais interessante eles são muito quentes um com o outro eles tem uma química muito boa muito gostosa o Michael é divertidíssimo no livro ele tira da Francesca o que há de melhor de dentro dela dentro desse silêncio e eu acho que Micaela pelo pouquinho que apareceu ali vai fazer exatamente a mesma coisa então se o que eu admiro em Francesca e Michael é o relacionamento deles o quão Michael faz bem para Francesca e o quanto ele transforma Francesca na pessoa que ela gostaria de ser a vida inteira eu acho que eu não tenho do que reclamar sim eu acho que Micaela vai fazer exatamente isso por ela em outro contexto em outro contexto mas vai fazer exatamente isso e eu não sei talvez a Francesca engravide do John e ele faleça depois talvez ela não engravide não tenha filho nunca já que ela gosta de uma casa silenciosa tudo pode acontecer ali estão mudando muitos detalhes na história mas eu estou feliz com a história da Francesca eu estou receptiva para o que vem aí eu acho que vai ser disruptivo vai ser interessante e vai entregar um pouquinho do que a era regencial poderia ter sido não são apenas pessoas pretas que mereciam viver naquela sociedade livremente ganhando títulos casas e espaço os LGBTs também sempre mereceram isso e até hoje morrem por não ter isso no livro do Colin não é a Penélope que fala é o Colin é o Colin que apresenta e isso é importante também porque nesse último episódio a gente vê ela mesmo criando o próprio espaço o que faz sentido o que faz sentido porque no fim das contas ela criou aquilo ali ela criou aquele império ela é a pessoa que tem a palavra e ela consegue se defender exato essa mensagem é muito mais poderosa exato e aí junta tudo isso se a intenção da série é querer utilizar essa história de pano de fundo para dar voz para pessoas que historicamente nunca tiveram voz e que hoje em dia a gente tem o início de uma liberdade para dialogar e para mostrar que nós somos independente de todo o preconceito que a humanidade nutriu por tanto tempo sim eu acho que a gente tem que utilizar sim das diferenças sim de narrativa e de personagens e realmente mudar um pouco a história né tudo que eu vi nesse último episódio foi muito lindo é muito bonito é muito emocionante foi muito bem construído tudo toca né é muito tocante assim e eu gostei muito do diálogo do Benedict com a Eloise porque a Eloise ela é muito imatura eu cheguei a falar isso em algum vídeo aqui né antes que eu não acho que ela teria que eu não achava que ela teria a próxima temporada que agora oficialmente é o Benedict né a gente sabe disso é que eu achava que ela não teria a próxima temporada porque ela precisa amadurecer e ela ir pra Escoça é perfeita ela vai ficar até o próximo ano lá e gente ela vai escrever cartas de lá é e ela vai ficar sabendo que Marina faleceu talvez ela mande carta pro Sir Felipe porque ela vai ficar limitada no castelo sem ter com quem conversar a Francesca não fala a John não fala pelo amor de Deus quem fala naquele inferno daquele fim de mundo então ela vai começar a escrever carta pra todo mundo e ela vai começar a distribuir palavras e interagir com as pessoas e ela vai encontrar quem ela é ela ama escrever cartas eu acho que muitos personagens ela prometeu retornar na próxima primavera no ano seguinte então ela vai estar de volta a Londres sim não acho não imagino que por exemplo Kate e Anthony retornem eu acho que eles vão ficar não imagino que sim não imagino que volta então mas o que eu o que eu tô achando é que eles não voltem e que nem a a Francesca volte não Francesca eu acho que não volta também não eu acho que Francesca agora gente ó a quarta temporada vai ser do Benedict ok a cena final já deixou a entender isso é prometeu até um baile de máscara sim a quinta temporada chorei nessa parte a quinta temporada vai ser sobre a Eloise ela troca cartas volta e aí talvez no casamento do Benedict ela fuja pro intervalo final e aí a temporada seguinte já é dela beleza fica a dica aí Jess se você quiser me contratar pra ser uma como é que ela falou uma finder eu estou aqui pra ela ser uma finder e aí a sexta temporada Francesca então Francesca volta na sexta temporada contando a história dela isso o que combina muito com a história da mãe né da Violet sim então seria um desfecho bom porque aí a gente consegue perceber todas as nuances de um relacionamento de um casamento né sim desde o início de conquistar ah não mas ainda tem mais filho pela frente não o filho é do Michael ela não tem filho com o John depois da Francesca vai ter a Ryan depois do Gregor mas eu acho que vai bater pelo tempo né porque Francesca casou agora vão dar 3 anos é o tempo que ela fica casada com o John mesmo John falece depois de 3 anos e aí a Ryan sempre está o que com 12 anos vai estar com 15 e 16 não ela já está com mais eu acho já está com mais mas assim gente vamos para a história de Penélope enfim sobre Micaela eu estou super ok eu também eu fiquei um pouco assustada como que aconteceu então mas não tinha rolado o boato que ia ser uma mulher tinha saído essa teoria realmente tinha saído acho que comentários de pessoas que tinham assistido antes acho que saiu um vídeo de uma menina no TikTok que disse que tinha contato com alguém da produção umas coisas assim mas até então era tudo fofoca de rede social mas era fofoca que estava certa mas assim eu vou dizer para vocês que eu me assustei sim com a parada do Benedict mas eu não me assustei com o fato dele ter um relacionamento com um homem ou que ele estava num trisal ou que ele poderia ser LGBT é porque eu fiquei pensando assim gente se existisse a Micaela na minha cabeça naquela hora estava assim se existia a Micaela a gente tem a história do Benedict diferente a história da Francesca diferente e aí a minha cabeça começou a tentar fazer conexões de como que a gente pode voltar para o livro como que as coisas podem voltar para os seus devidos lugares não necessariamente de Sophie não necessariamente de Michael não era esse o medo mas o medo das narrativas do tipo o Benedict ia ficar nessa vida até quando sabe eu estava pensando para mim no sétimo episódio nem Benedict nem Eloise estavam prontos para a próxima temporada nenhum dos dois e o Benedict no pedido de vamos namorar ele já falou epa só um minuto que eu vou ter espaço para trás aqui ele já deu uma repensada nele e voltou para o prumo dele que não necessariamente é o prumo heterossexual porque ele não é heterossexual mas ele está experimentando coisas e ele não imagina que nada possa acontecer para levá-lo a ter uma vida como dos irmãos que estão casados e é exatamente assim que a Sophie conquista ele sendo extremamente disruptiva fora da caixinha ela não é uma donzela da sociedade e isso se torna uma grande obsessão na vida dele o fato dela ser tão diferente tão corajosa então isso é muito legal assim eu acho que o Benedict está pronto para a Sophie ele é um Benedict que está pronto para militar está pronto para correr atrás do que quer a Violet é a mãe que a gente vê no livro do Benedict agora ela é aquela mãe que está do lado dele até o fim na história então eu acho que as peças se encaixaram muito bem muito bem no final assim todo mundo chegou no nível de maturidade que eu esperava sabe eu estou apaixonada é apaixonante demais muito mas vamos para o mistério Lady Whistle Down Lady Whistle Down a rainha ela dá o cheque mate no sétimo episódio e eles precisam começar a se movimentar então começa a história com a Cressida jogando na cara da Penélope que foi o que a gente falou eu até comentei que não iam ser várias distorções mas um grande montante de fato foi isso que aconteceu até para agilizar a narrativa e o Colin assumido a frente sabe o que eu achei interessante quando eles se reúnem os quatro né a eu sempre esqueço a Portia Eloise Colin e Penélope que todo mundo aponta o dedo que nem Homem-Aranha né tipo você sabe você sabe todo mundo sabe que sabe é e eles vão fazer um plano eles isolam a Penélope os três viram as costas para a Penélope mas eu acho que esse foi o gatilho como sempre fizeram é esse foi o gatilho principal dela para resolver tudo sozinha é ela ficou gente pelo amor de Deus eu não sou essa pessoa olha o que eu fiz não e ela até se sujeitou né ela esperou o Colin ir tomar negativa retornar falando gente não deu certo é e ela falou tá bom então agora eu vou resolver é eu achei isso fenomenal e ela o plano todo sozinha é porque ninguém deu pitaco ela falou tá bom todo mundo virou as costas agora eu vou resolver tudo do meu jeito ou mais do meu jeito da minha forma e vai dar certo é eu gostei muito assumi a responsabilidade né cara eu gostei de verdade de como ela resolveu porque ela é uma administradora do negócio dela e ela resolveu a crise do negócio dela sozinha é dona né sabe ela conversou com todo mundo que poderia atrapalhar se expôs falou publicamente como que pode uma menina que tem palavras tão inteligentes saindo da cabeça dela o tempo todo é se isolar e se esconder atrás de medo não poderia acontecer isso agora com a Penélope né eu acho que a Penélope da série conseguiu entregar um desfecho até muito mais interessante do que a Penélope do livro mais digno né mais digno eu acho que o Colin foi ah esse era o comentário que eu ia dizer que eu recebi que eu tava vendo a quantidade de inbox que eu tenho que eu tenho um trabalho agora grande para ver todos os inboxes que são muitos mas um dos inboxes dava pra ler assim na prévia falando achei o Colin mais tóxico que no livro eu não achei eu achei ele menos tóxico que no livro pela ordem da história eu achei ele mais preocupado obviamente ele odeia a lei de o seu Down e ele falou isso no primeiro episódio não era segredo porque ele é o diabo não tinha como ele simplesmente amar da noite pro dia sabe a diferença? o Colin no livro ele é agressivo ele é agressivo ele pega a Penélope pelo braço e balança ela e é físico é um ataque físico ah mas ele ele aperta ela e dói ela fala a Penélope fala no livro que o aperto dele machuca então assim é algo muito é violento mesmo o Colin não é muito mas é muito o Colin tem um punch nesse último episódio quando ele conversa com ela sobre a descoberta ele tem algo de ir em cima dela e olhar ela de cima de uma forma muito agressiva mas ele não chega a encostar nela eu acho que isso é uma mudança muito importante porque isso é muito absurdo dentro de um casal alguém se sentir a vontade de ser agressivo fisicamente com o outro com certeza mas eu gostei bastante assim de tudo que eles construíram a relação da Penélope pra mim assim a melhor vitória da série foi ter construído a relação da Penélope com a mãe dela com as irmãs dela de fazer com que as Feather então entendessem e acima de tudo assim que elas estivessem inseridas em uma temporada que fala tanto sobre o papel da mulher na sociedade foi uma temporada que bateu muito nessa tecla e uma reconstrução familiar também sim o conceito de família pra todas elas se alterou exato e a Varley gente aquela mulher não infartou não sei como a governanta gente ela resolveu pelo amor de Deus a mulher merecia um bônus e férias quando ela soltou as borboletas nossa mas ela tomou um champanhe respirou e falou tá entregue meu Deus do céu final de evento eu me aposento é aquele sentimento de final de evento sabe de tá entregue eu fiz o que eu pude e deu certo graças a Deus mas eu amei a interação da Penélope com a Portia amei 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 eu acho que uma conexão de mãe e filha que nunca existiu nunca existiu e a Penélope merece isso a Penélope merece ter uma família que ama estar com ela a conexão delas nunca existiu até a própria Penélope querer que existisse exatamente ela teve vontade ela foi franca e tudo que ela recebeu da mãe foram positivas então assim o isolamento dela como Lady Whistodown causava várias era consequência de vários problemas mas que retornavam pra ela como vários bloqueios sociais inclusive dentro de casa as irmãs tratando ela bem elogiando ela verdadeiramente foi muito lindo isso gente tudo uma sequência de desbloqueios porque ela a temporada toda acreditou nela mesma teve coragem assumiu as responsabilidades e mostrou pras pessoas que estavam ao redor dela que ela se orgulhava de quem ela era quando você orgulha de quem você é naturalmente as outras pessoas começam a enxergar coisas boas em você sim é uma troca você emana essa energia e pra quem tava muito preocupado de que Lady o Seudal acabaria nessa temporada como acaba no quarto livro querendo saber o que ia acontecer depois aonde vamos encaixar Penélope nessa história ela é a Lady Featherington agora o Colin e ela tiveram um filho menino eles vão continuar na casa de Londres eles vão morar lá não sabemos se na casa Featherington mas eles estarão lá vivendo né eu acho que não na casa Featherington então pode ser que eles vivam na casa Featherington até porque é conveniente ser na frente da casa Bridgerton e a Porsche e as filhas quer dizer e a Porsche se mude pra outro lugar talvez ou fique ali naquela casa também não acho que o Colin se oporia a isso não não sei mas pode ser que a Porsche se mude que ela fale mamãe more lá na minha casa onde eu morava e eu moro aqui quando eles chamaram o menino de Lorde Featherington eu não tinha pensado nisso sobre o lance de ter que existir um herdeiro por causa dos problemas judiciais então com um herdeiro tudo meio que se resolve ela só foi perseguida e ameaçada porque só tinha mulher em casa outro ponto da temporada batendo na tecla de que era impossível ser mulher naquele momento todas as mulheres na verdade nós não somos filhas das bruxas que sobreviveram a fogueira nós somos filhas das mulheres que sobreviveram no século XIX porque elas eram todas sobreviventes ali sabe elas tinham que casar por obrigação ter filho por obrigação não tinham direito de pensar de falar de andar de viver de questionar de viver de nada não tinham direito a dinheiro se não tivesse nenhum homem assinando qualquer coisa não tinha direito a nada não tinha direito a nada por isso que a porcha fala você é incrível o que você fez foi incrível e foi ela mudou a sociedade ali naquele momento então foi lindo achei a trajetória da Penélope maravilhosa sobre isso e eu achei muito fofo as irmãs dela fazerem aquele baile que baile divertido colorido meio lino onca laranja e roxo e finalmente as cores feather fizeram sentido nesse momento eu achei muito engraçado e a fixação por insetos eu achei isso a coisa mais divertida do mundo porque a Filipa ela gosta dos insetos e ela fica falando inseto, inseto e a Prudence achando o tempo todo que ia subir um monte de aranha pela parede e de repente era a borboleta e borboleta é inseto eu não sabia que eram borboletas é inseto não é cara não sei o que mas só tem uma coisa ruim que é importante compartilhar com as pessoas todas aquelas borboletas morreram não são digitais eu acho que são digitais aquelas borboletas no lúdico no lúdico morreram porque você não pode encostar numa borboleta que elas não conseguem resistir as bactérias que estão na nossa mão ah mas tem várias borboletas aqui do sítio que encostam na gente e aí? não, elas encostam mas você não pode acariciar do jeito que estavam fazendo de ficar pegando no ar mas era tudo digital tá tudo bem ninguém morreu na gravação mas se você encontrar uma borboleta evita pegar é, por favor deixa ela voando bonitinha mas se ela posar em você deixa ela voar sozinha depois não fica fazendo carinho não não precisa fazer carinho mas eu gostei muito assim eu não consigo eu não consigo pensar em nada pra reclamar o diálogo da Violet eu não consigo pensar em nada pra reclamar é uma frase muito boa o diálogo da eu tentando aqui vou reclamar a gente se esforça o diálogo da Violet com a Lady Danbury pra quem tinha qualquer dúvida Lady Danbury pegou o pai da Violet tinha isso é final de Rainha Charlotte se você não assistiu Rainha Charlotte assista inclusive aquela coroinha bonitinha de aniversário que tava ali é uma uma referência ao pai da Violet ao que rolou em Rainha Charlotte é algo que a Lady Danbury se apegou a vida inteira assim como Violet ambas tem esse mesmo apego específico por conta do pai dela então recomendo assistir Rainha Charlotte e canônico Lady Danbury teve um caso com o pai de Violet e Violet água de passada nesse momento tá de férias nesse momento tá de férias com o Homem do Sorriso Bonito eu achei sensacional o diálogo delas sensacional e a promessa que elas fizeram independente do que acontecer eu estou com você primeiro uma apoiando a outra gente mas foi uma temporada assim um banho de empoderamento feminino essa temporada digníssimo afinal de contas história de Penélope tinha que ser um banho de de sororidade de respeito de empoderamento de beleza na relação entre mulheres a beleza para além da militância que tanto reclamam não é sobre militar é sobre a gente conseguir se amar umas às outras se amar nós a nós mesmas e nos amar entre si nos defender nos ajudar nos apoiar a gente se entende e olha que bonito a gente saiu muito inspirado dessa final de temporada foi um ótimo final é porque uma série que consegue fazer com que a gente reflita sobre nós mesmos as pessoas ao nosso redor eu acho que o valor da série está todo aí porque a gente sai de lá pensando cara tá eu entendo que na minha cabeça é diferente eu entendo que eu lido de uma forma com outras pessoas que se assemelha muito ao que a série está retratando às vezes como vilania ou então você ser você ser impactado diretamente sobre uma atitude de alguém sim e você começa a pegar essas cenas e esses momentos e ir trazendo para a própria vida né é muito bonito é muito bonito eu achei a temporada linda trilha sonora estava linda Penélope Collin estavam sensacionais dentro das suas descrições de personalidade eu acho que eles conseguiram gente conseguir melhorar Penélope é um é um ponto relevante aqui tá porque ela já era incrível no livro ela já tinha uma autoconsciência de tudo que ela viveu muito forte no livro e ela conseguiu melhorar a Nicola entregou uma atuação impecável nesse episódio final porque ela tinha momentos muito frágeis e momentos muito empoderados muito pertos um do outro e ela conseguia flertar com os dois estados emocionais ali muito bem muito rápido porque o Collin passou a temporada inteira com raiva né ele ia de raiva a pegação de raiva a pegação basicamente isso mas ela não ela tinha sutileza no medo e ao mesmo tempo um poder na hora de tomar uma decisão então a temporada é dela inteira dela o Collin fez papel de coadjuvante ali perto dela nossa quando tentou fazer alguma coisa cagou tudo e tu percebeu que os bebês tem a mesma idade tem todo mundo nasceu próximo porque ela transou antes né gente exatamente engravidou naquele sofá gente tava transandinha já ali no espelho é mas aí temos agora duas bebezinhas vestidas de amarelo e um bebezinho vestido de branco e eu achei tão bonitinho eles todos juntos no final é a Violet o Collin todos eles ali tipo uma família e a Portia com a Violet também olhando pro nenenzinho e falando como ele é fofo tal então tipo é isso sabe é sobre você encontrar o seu lugar na sociedade se aceitar como você é e ser você acho que é isso que a história da Penelope traz não só sobre ela mas sobre as irmãs sobre a mãe a esquisitice das irmãs tá tudo bem tipo uma gosta de inseto a outra extravagante tá tudo bem o cara espirra quando tá nervoso bora galera mulheres então a família é meio esquisita mesmo e tá tudo certo em ser esquisito não precisa ser Bridgerton todo mundo exatamente porque Bridgerton é muito cheio de um padrão assim o que irrita os filhos irritou o Benedict irrita a Eloise irritou a Francesca irrita a metade da família exatamente então eu amei eu amei eu amei cada pedaço dessa história foi uma temporada excelente agora você ia falar mais? não a gente precisa digerir preciso reassistir agora sem emoção vai reassistir tudo? vou reassistir vou fazer o cena por cena ah sim a cena cena tem que fazer os videozinhos de cena a cena lá no tiktok arroba crise panda e a parte de amanhã que eu vou fazer tá? porque hoje eu vou dar uma respirada a gente acordou muito cedo de manhã muito cedo muito cedo e depois que a gente reassistir tudo fizer o cena cena na segunda-feira que vem que é dia 17 à noite a gente faz uma live aqui com vocês e aí a galera que vai assistir no final de semana já vai poder ter assistido já assistiu várias vezes e aí na segunda-feira que vem a gente conversa faz uma livezinha batendo papo e indo por todos os episódios de novo por todos os pontos tragam suas questões também deixem aqui nos comentários o que vocês gostariam que a gente falasse nessa live acho que vai ser legal ter esse segundo momento com vocês um pouco menos emocionado enquanto reage a cada episódio já com o panorama geral da temporada pra gente poder se preparar pra Benedict e Sophie exatamente porque vem aí o baile de máscaras o baile de máscaras Sophie Benedict tudo aquilo que a gente mais deseja pra vida do nosso perdidinho da estrela exatamente ele é muito perdido mas vai se encontrar mas ele quer ser perdido ele combinou com a Eloise que a gente tenha mais uma chance de ficar confuso sentados juntos nesse balanço tiraram o cigarro dela viu ela não tava fumando dessa vez todas as outras vezes a Eloise todas as outras vezes que ela sentou ali no balanço ela tava fumando ela não tava mais fumando dessa vez é gatos deu 1% de evolução ali da Eloise boa boa bom encerramos meus anjos acabou mais uma maratoxinha entregue com sucesso entregue com sucesso comenta aí tudo que vocês quiserem comentar podem discordar isso daqui não é uma como é que fala uma como é que fala gente monarquia eu tenho zero pretensão de sobrepor qualquer opinião mas respeitem as opiniões uns dos outros isso isso respeitem sempre cada um tem o direito de gostar e desgostar perspectivas com respeito até pra gente ver o que vocês estão achando o que eu mais ouvi nos meus vídeos da segunda temporada era que eu tava maluca e que as pessoas gostaram fico muito feliz da mesma forma que estou mais feliz agora por ter reassistido a segunda ter gostado da segunda vez que reassisti e agora ter amado enlouquecidamente a terceira temporada de Bridgerton amei tudo até o bem de fim de temporada é pra cá não pra cá eu nunca sei pra onde é high five tá bom obrigada pela companhia amo vocês obrigada pelo apoio pelos comentários por tudo eu acho que essa temporada de Bridgerton vai ficar marcada na história da minha vida pessoal e profissional e eu espero que as outras sejam tão boas quanto e tenham tantas oportunidades quanto lembrando que ainda temos muitos momentos de Cris surtada com Bridgerton pois Penélope é a minha personagem favorita de Bridgerton o livro de Penélope Colin é o meu favorito por causa da Penélope a trama favorita é a do Benedict com a Sophie então teremos na próxima temporada a minha trama favorita sim porque eu acho Friends to Lovers muito depois é que a sua personagem favorita era a raia assim não a minha personagem favorita sem ser Bridgerton é a Penélope ah tá a tua Bridgerton favorita a minha Bridgerton favorita é a raia sim e a história dela eu amo porque é a minha Bridgerton favorita tá então vamos lá a minha personagem favorita Penélope então obviamente essa temporada eu estaria eu estaria aqui babando a minha história de trama de romance favorita é Benedict com Sophie que eu gosto muito do class relations esse negócio de uma pessoa mais rica se aposentar se apaixonar por alguém que não pertence à mesma classe e enfrentar essa luta eu acho que é bem político eu gosto bastante e aí vem na próxima temporada então a minha trama favorita de Bridgerton então Cris estará tão surtada quanto minha Bridgerton favorita é a Hyacinth então quando chegarmos na história da nossa querida fofoqueira diva eu também estarei engajadíssima porque eu acho ela um ícone incomparável e o meu hot favorito é o de Francesca que agora teremos Francesca com Micaela então teremos aí muitos bons tempos pra surtar juntos com Bridgerton porque Shonda disse que quer fazer oito temporadas então teremos oito maratoxinhas já estou renovando aqui antes da Netflix teremos mais cinco pelo menos não agora a Netflix precisa confirmar as temporadas pra vir atrás da gente porque a gente já confirmou a maratoxinha a gente já confirmou oito temporadas de maratoxinha aqui no nosso canal então agora a Netflix vai ter que dar o jeito dela beijos amo vocês e até a próxima maratoxinha lembrando que domingo agora já tem live de casa do dragão bora que tem mais cobertura no canal só